O século perdido é um mistério e tanto no mundo de One Piece, seus registros se encontram brevemente nos poneglyphes e sua história na última ilha. Mas enquanto não sabemos mais o que nos revelará o rio poneglyph, precisamos olhar para o mar, para as correntezas e seus estranhos fenômenos. Quando a mãe natureza ruge, os planetas ao seu redor se encolhem. As respostas que buscamos estão em Ohara, e ele nos revela a verdade sobre Insama e sua guerra ancestral. Quer saber todos os segredos do mundo de One Piece? Os lega vou falar nisso, agora. Fala galera, vou ter o Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje trazendo um vídeo muito legal. Juntando peças dos quebras-cabeças que existem no mundo de One Piece, Globo de Ohara, Gorosei, Insama, Nika, o Deus do Sol, Armas Ancestrais, Século Perdido. Muita coisa legal nesse vídeo se conectando e que vai explodir a sua mente. Assiste até o final, que eu tenho certeza que você vai sair aqui teorizando. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, dispara o like pra dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre os segredos do mundo de One Piece. Então vamos lá, meus amigos. Na biblioteca de Ohara, vimos um globo do mundo de One Piece. É um planeta rodeado por pelo menos sete ou oito luas ou satélites. Mas ao longo de toda a história, vimos apenas uma lua. Enel também vai ver apenas uma lua, que ele chama de Fair Vert. Então, onde estão os outros planetas? Por que eles desapareceram? Primeiro de tudo, que esse Globo de Ohara pode ser apenas uma representação de como as pessoas imaginavam um planetário. A teoria do universo geocêntrico, onde a Terra era o centro do universo. Inclusive, esse é o modelo cosmológico mais antigo existente. Na antiguidade, era raro quem discordasse dessa visão. De qualquer forma, o Globo de Ohara é um mistério. O mais próximo que chegamos de informações é saber que o professor Clover achou uma antiga máquina do reino antigo em suas viagens. E deduzimos que pode ser o globo. Pois, tirando seus livros e poliglifes, a única coisa em destaque quando ele aparecia era esse globo geocêntrico. Sabemos que o Muro de One Piece tem dois calendários. Um chamado de Era dos Céus, que remonta de 5 mil anos atrás. E após isso, a Idade do Círculo do Mar, que é o calendário atual de Luffy. Esse calendário começou há 1.500 anos. Esse calendário, galera, foi revelado por Montblanc Noland em seu Diário de Borda. Nolan navegou há cerca de 400 anos e seu diário tem a data de 1.120. Então, utilizando o Diário de Borda de Nolan como um guia, é possível descobrir que a história atual de One Piece ocorre no século XV dentro do mar. Obviamente que a Idade dos Céus deve remeter à chegada de deuses e raças do espaço e da lua. E a Idade do Círculo do Mar se refere à criação da Grand Line e da Red Line. Mas, bem, a partir daqui começamos a achar algumas respostas sobre o significado do globo de Ohara e como ele se conecta aos deuses do mundo. No capítulo 1073, vemos um dos cinco anciões em ação e finalmente descobrimos o seu nome. A autoridade máxima do mundo. Gorosei São J. Garcia Saturno. Com o nome deste Gorosei, um padrão começou a tomar forma e com isso podemos teorizar os nomes dos outros quatro anciões porque o Gorosei se traduz em cinco estrelas anciões. Mas a sacada que o kanji para estrela utilizado por Eiichiro Oda faz parte da palavra japonesa para planeta. Portanto, faz sentido que eles recebam nomes de planetas do Sistema Solar tornando Gorosei Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E dentro do nosso Sistema Solar acaba deixando Urano, Netuno, Plutão e a Terra para as quais três já são conhecidas como as Armas Ancestrais. Mas quem garante que essas três armas não são isso? Sim, foram feitas para um outro propósito, como quem sabe a criação. Elas foram rotuladas assim porque estavam do lado do Reino Antigo e tudo isso que veio de lá sofreu uma inversão de papéis. As frutas do diabo, o clã deus, inimigos, jurados dos deuses, as Armas Ancestrais sofreram o mesmo tipo de perversão do seu uso original, pelo menos é o que o Governo Mundial contou ao mundo. O que comprova o fato deles realmente perverterem o uso das Armas Ancestrais é quando conhecemos a Shirahoshi, Poseidon, que tem sim o poder de destruir o mundo mas sabemos que é uma garota muito bondosa. Claro que os Gorosei podem ter poderes únicos também, inerentes, mas em menor escala colocando eles como armas ancestrais ao lado do Governo Mundial. Não à toa são chamados de Estrelas Anciãs e a capacidade de controlar essas oito armas seria dada apenas para aqueles de linhagem real. Durante o Século Perdido, estes foram alguns dos reis que formaram o Governo Mundial e cinco deles se tornaram o que conhecemos como o Gorosei. Tudo isso partindo de um pressuposto de traição e ruptura entre o Reino Antigo e o que virou o Governo Mundial. Com a família Nefertari optando por não se juntar, isso me leva a acreditar que eles foram sucessores de um outro poder de arma ancestral e me chama a atenção o Poleglyph de Pluton estar com eles, mas a arma na verdade estar em um ano. Mesmo estando em outro lugar, a importância de Vivi é muito gritante, vai muito além de ela ser um chapéu de palha. Em Samar tinha um cartaz dela nas mãos, então a família Nefertari pode ser responsável pelo controle de uma das armas ancestrais. Então, o que realmente pode ser Vivi? Eu acredito que ela possa ser a reencarnação do Clabalterman de Pluton. Lembram dessa pequena figura que vemos no Going Merry? Esse é o Clabalterman, um espírito da água que habita em navios e é essencialmente uma encarnação de um navio que desenvolveu uma vida própria por ser bem amado e cuidado. Faria sentido o maior navio de todos literalmente ter seu Clabalterman reencarnando em uma princesa com linhagem ligada ao século perdido, assim como Shirahoshi. Além do que, eu tenho um sentimento de que Vivi pode ser ligada ao deus da chuva, porque no final do Arco de Arabasta, talvez vocês nem se lembrem disso, mas começou a chover no momento em que a Vivi começou a gritar para eles pararem a guerra. Eu não acho que seja coincidência. É meio parecido, galera, com a cena de Shirahoshi despertando seus poderes de Rei do Mar. Mesmo ficando bem claro que ali era o Smoker utilizando pó de chuva, o momento e o significado são estranhos. De qualquer forma, temos Vivi, Momonosuke e Shirahoshi que estão ligados às armas ancestrais de alguma forma. Seja com informações, posse ou sendo literalmente uma. Em última análise, e esses três governantes são soberanos de nações onde duas, pelo menos, não são afiliadas ao governo mundial e por isso que o governo pinta que essas três armas são malignas, com o objetivo de apagá-las e controlá-las. Mas então vem a pergunta de por que a divisão entre os oito planetas, as três armas ancestrais de um lado, o Gorosei do outro. A resposta disso está no globo de Ohara, porque há mais um planeta a discutirmos. Sim, a representação da Terra sendo Insama, que pode ser chamado de Gaia, personificação da Terra, ou a mãe natureza no mundo de One Piece. A mãe natureza é o mar, que se escreve Umi em japonês, e Imu quando lido de trás para frente. Imu ser o deus do mar e representar a Terra é ainda mais apoiada pelo fato de que o sistema antigo, todos os planetas deveriam circular ao redor da Terra, assim como vemos o Gorosei ao redor de Insama. Vegapunk, inclusive, teve a ideia de se separar em satélites tirada diretamente do século perdido e os Gorosei podem ser os satélites de Imu. Vegapunk afirmou recentemente em sua teoria sobre as Akuma no Mi que o mar ou a mãe natureza desprezava as frutas porque tentavam perturbar a ordem da natureza. O reino antigo muito possivelmente fabricou as Akuma no Mi usando tecnologia futurista, o que irritou Imu, que fez algo com elas ou com a água que paralisou os consumidores de Akuma no Mi. Inclusive, o mundo em si pode ter passado por um grande aumento do nível do mar. Não à toa temos o Anu e Zou protegidos desse aumento e a Arca Noa com os Homens Peixes, navio ligado diretamente ao Grande Dilúvio. Então, com base no globo que vemos em Ohara, parece que se acredita que a Terra é o centro do sistema solar e tudo gira em torno dela, onde Imu, a Terra, é glorificado como ser celestial central, quando na realidade é Luffy, o Sol, quem puxa todos em sua direção. É plausível que Insama tenha sido o líder de um motim, um golpe contra o Sol. Joy Boy e os três planetas mais distantes, Urano, Netuno e Plutão, não aderiram a esse motim e acabaram exilados na derrota. Imu, Insama, sendo o líder vitorioso, senta-se acima do Gorosei como o rei dos deuses. Já Luffy, sendo o deus do Sol, pode ter o poder de se comunicar com as pessoas. Alegremente, ele o faz de uma maneira natural e benevolente. No combate final, Luffy também vai precisar dos poderes das três armas ancestrais exiladas para poder se manter firme contra os outros seis planetas e assim mostrar ao mundo que o Sol é o centro de tudo. Interessante, né galera? Essa coisa do globo de Ohara mostrando a Terra como o centro de tudo e casa muito bem com essa revelação da Mãe Natureza, que pode acabar sendo Insama, o representante da Terra. Gaia e o Gorosei sendo esses planetas que orbitam em volta dele quando, na verdade, sabemos que o Sol é o centro de tudo. Essa pode ser a grande guerra iniciada por Insama e Nika, o deus do Sol, onde Insama queria manter esse status quo, fazendo o mundo acreditar que ele é o centro de tudo. Muitos mistérios, né? E essa coisa da Vivi, será que ela é o Cabalto, irmão de Pluton? Seria muito legal, né? Tem alguma teoria sobre isso? Compartilha aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.